Música Aqui em Teresina, para garantir a segurança dos 530 mil eleitores que vão às urnas no segundo turno, a Polícia Federal organizou uma grande operação. 40 policiais federais estão monitorando as ruas da capital para coibir possíveis crimes, como explica o delegado Alex Chagas. A apreensão de um veículo, de material, e aí a gente vai apurar para ver se realmente houve algum crime eleitoral ou não. Angela Bispo, de Teresina, TV Brasil, Eleições 2012.